Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vou falar rapidamente aí da Sandman, série da Netflix, que já vou falar uma coisinha. Dá um pause aí, fazendo favor. Bom galera, é... Bom, eu vou falar rapidamente aqui, eu não escrevi nada e tal, mas vou falar rapidamente aqui, que fui pegar o Sandman aqui pra vocês saberem. Pra quem não sabe. Sandman é uma série em quadrinhos do selo Vertigo, da DC Comics, ou sei lá, adulto da DC e foi publicado nos anos... a partir do final dos anos 80. Lá fora durou 75... Ainda tô com o pulmão meio esquisito por causa do resfriado. Mas eu já tô melhor, não tô tossindo igual eu tava. Durou lá fora 75 números, mas alguns especiais aí, Caçadoras de Sonhos, Noites Sem Fim, umas coisas assim. Bom, e fez muito sucesso, né? Foi assim a... a semente do selo Vertigo, né? Que foi Sandman, Monstro do Pântano e Hellblazer, né? O John Constantine, que fizeram o selo Vertigo virar o que virou, né? O sucesso que foi. Hoje, que ele foi criado pela Karin Berger, editora Karin Berger. Hoje a Karin Berger foi pra Dark Horse, editora, outra editora de quadrinhos. Ela tem um selo lá chamado que é Berger Books. Alguns títulos Vertigo, como era propriedade de autor, alguns títulos Vertigo estão lá com a Karin Berger. Inclusive, tem outros títulos do Neil Gaiman, só que Sandman é da DC, né? Foi criado pra DC. E na verdade, o Neil Gaiman pegou um personagem do Jack Kirby e criou uma mitologia própria, né? Foi um personagem criado pelo Jack Kirby. E aí ele mudou tudo. Bom, galera, ó, esse aqui é o primeiro arco. Essa edição aqui foi lançada em 75 números, a editora Globo publicou isso aqui tudo nos anos 90 no Brasil. E aí, depois que acabou, ainda no final deu algum probleminha, porque não tava vendendo muito e o Leandro Luig deu manto, que era um editor da Abril que tinha ido pra Globo, ele que tava cuidando dos títulos de super-heróis da Globo. Ele conseguiu uma parceria com a Devir e terminou a coleção. Tá? Aí, é... Gozado que a editora Abril perdeu isso aqui, né? Ela deixou de lado e a Globo foi lá e pegou na época da Guerra das Editoras, que foi o boom dos quadrinhos dos anos 90. E aí, depois, anos depois, caiu na mão da Brian Storin, caiu na mão da... da Conrad e depois na mão da Panini. Então os caras viram jogando vôlei com isso aí? É. Quem foi, né? Quem foi pegando os direitos da Vertigo da DC foi publicando. E teve uma fase também que a de ouro pegou e lançou esse Sandman aqui que é o começo, né? Esse aqui é o arco Peludos e Noturnos. Essa série de 10 episódios ela adapta pra TV o Peludos e Noturnos e Casa de Bonecas. Tá, galera? Ó, esse aqui é o primeiro arco. Esse é o Sandman, tá? Peludos e Noturnos de Caso das Bonecas. Esse aqui é uma coleção de 30 anos que a Panini tá lançando agora. A Panini também lançou Sandman edição absoluta, edição definitiva, em capa dura, umas edições aí. A Conrad lançou as capas duras, foi a primeira a lançar em capa dura, aí a Panini lançou também. A Conrad quebrou, né? E aí a Panini lançou também. Esse aqui é um jogo de você que já é lá na frente. Essa aqui de uma coleção de 30 anos que começou baratinha, né? De 30, 29,90, 30 reais. E aí já tem edições aqui 86 reais. Nossa! É, as impressões, as reimpressões disso aqui já tá outro preço. A Panini é doida de pedra. Gibi hoje é pra rico, não é mais pra qualquer um comprar, não é mais pra comprar com troquinho de pão, não. Bom, galera, o que eu tenho pra dizer? São 10 episódios, mas um especial que saiu há pouco tempo que tem uma animação que é o Sonho de Mil Gatos, que até tava curioso pra saber como eles iriam fazer isso, né? Fizerem animação. Aí depois tem Calilpi, que é uma história também única, sozinha. E, então, nesse, nesse 11º episódio que foi liberado depois, são essas, esses dois, esses dois episódios. O Sonho de Mil Gatos e Calilpi, são histórias, é, autocontidas. Agora, os 10 episódios, o que que eu tenho pra dizer? Eu acho que foi uma adaptação muito bem feita. no começo, eu olhando nas redes sociais, depois que eu assisti, eu vi todo mundo falando muito bem. É, no começo tinha uns haters lá, uns caras falando assim, Poucos haters. É, tinha alguns haters. Estava todo mundo elogiando, os haters começaram a aparecer agora. Uhum. É isso que eu queria explicar. Tem uns haters ali, tem uns haters aqui, ali. É isso que eu queria explicar. No começo, a grande maioria, a maioria esmagadora falando bem, nossa, melhor série, melhor adaptação, parabéns, não sei o que, porque é uma série cara. É, algumas coisas, é, divergem, é, foram realmente adaptadas. Tem um episódio lá do café, que tem um cara lá, o John Dee, fica lá no café e começa a manipular as pessoas. Antes lights. Hã? Antes lights. Começa a manipular as pessoas dentro desse café, café barra lanchonete, né, uma lanchonete, um restaurante, começa a manipular, nos quadrinhos a coisa é mais, bem mais terror, bem mais terror. Ali ele deixou mais light. Mas de, no demais, no ademais em relação aos dez episódios, foi tudo muito bem feito. Algumas, poucas coisas me incomodaram. Poucas coisas. Eu achei, no começo, antes da série ser produzida, a hora que eu vi o ator, eu falei, nossa, é impressionante como esse ator parece com o Morpheus. É impressionante. Mas aí, com o decorrer da série, eu já fui olhando ele assim, meio estranho e tal, mas ainda assim, achei que foi uma boa escolha. É, tem bastante coisa de ideologia de gênero, né, o Sandman tem isso, mas nos anos 80, 90, a gente lendo e tal, não dá muita bola pra essas coisas que tem um gay, tem um isso e tal, a gente não dá muita bola. Mas aqui, como estamos em tempos de lacração, a coisa começa a ficar mais, mais, na cara, assim, vamos dizer. assim, não, não é só por causa disso não, também, porque o troço tá bem mais na cara mesmo. É, então ali ficava meio subentendido. Então, duas coisas que me incomodaram um pouco, eu acho que o Lucifer deveria ser mais homem, parece que colocaram uma mulher, nem vi o nome da atriz, do ator, da atriz, eu acho que a atriz, o Lucifer deveria ser um homem, e Desejo, que é irmão, irmã, barra irmão do Sandman, que não tinha um sexo definido, era andrógino, nos, nos quadrinhos, era, dava a impressão que era uma mulher andrógina, uma mulher, né, sexo feminino, com roupa de masculina. Aqui não, botaram um cara, é um rapaz, é meio, meio coisado, meio, meio afeminado. Eu achei que isso aí, meio, então, acho que Lucifer deveria ser mais homem do que mulher. E botaram uma mulher. E o Desejo foi o contrário. Eu acho que deveria ser uma mulher, botar um rapaz. Mas, meio afeminado. Fora isso, a morte é negra, nos quadrinhos é branca. Que nem o Sandman. Não, o Sandman é branco mesmo. Que nem o Sandman. Como assim? Não, quero dizer, você está dizendo que a morte é branca nos quadrinhos e o Sandman também. Agora, na série, os dois são. É, exatamente. Então, eu não, assim, tudo bem, né, quiseram botar a inserção de afrodescendentes. Estavam falando que tem aquela coisa, aquela falação, aquela coisa, né, não é, ah, só tem branco, só tem loiro, só tem japonês. Não, está tudo misturado. E o Lucim também, botaram, o Lucim é branco, que é o ajudante do Sandman, o bibliotecário do Sandman, nos quadrinhos lá do Sonhar, nos quadrinhos é branco, né, aqui botaram, além de ter colocado uma mulher, também é negra, né, é outra também, é, outra alteração aí de gênero. Agora, de resto, em relação à adaptação, e também deram, outra coisa que mudaram também, deram muita ênfase pro Coríntio, que nos quadrinhos, só vai mostrar o Coríntio no final do arco do Coríntio. O Coríntio já vai mostrando ele aqui desde o começo. É. Bom, galera, eu achei que, como tem o Gaiman na produção executiva, foi tudo muito bem feito, muito bem cuidado, muito tal. É uma série cara, a gente já sabia disso. É. Então, é, e o Gaiman entrou em conflito, de leve, com alguns haters no começo, alguém que tava falando mal, tal, ele pegando e falando que, não, mas então se você tá achando que tá esquisito, é porque você não leu o Sandman, né? Uhum. É, e agora, passando o tempo, ele já, a gente já, sabe aquele lance, ai, o que que vem na minha cabeça? Putz, olha o que que tá vindo na minha cabeça. O Deus Todo-Poderoso, nervosão, no Antigo Testamento, e o Deus Amoroso, no Novo Testamento. O Gaiman, mesmo jeito. Ele tava tudo, ah, minha série é boa, minha série é isso, minha série é aquilo, agora ele já tá, ai gente, assista a série. Porque se não, a Netflix não vai renovar, porque não sei o que, você tem que assistir, é a primeira no mundo, mas tem que assistir pra caramba, e maratonar, porque se não, a Netflix não vai renovar pra segunda temporada. Porque é uma série cara, então ele já tá assim. Bom, galera, eu não tinha, eu não tinha dúvidas, quando eu assisti na primeira vez, e eu vendo todo mundo elogiando, que é uma das melhores coisas já feitas, já adaptadas, dos quadrinhos pra televisão, pra televisão, né? Peraí, papai, papai tá vendo. E eu achei uma das melhores coisas já feitas, só que agora já começou a aparecer uns haters aí, falando que não é tudo isso não, mas eu acho que é tudo isso sim. Se você conhece os quadrinhos, eu acho que você vai gostar bastante. Não seja crítico, é adaptação, não tem que ser idêntico, não tem que ser igual, mas é uma coisa muito bem feita. Sim. É uma coisa muito bem feita, muito bem cuidada. Eu falei bastante, eu ia comentar mais alguma coisa, mas fala você, o que você achou dessa entrada no universo do Sandman? O que você achou do sonhar? O que você achou da adaptação? O que você achou do personagem Morpheus? O que você achou? como eu só vi os quadrinhos depois, só vi um pouquinho os quadrinhos depois, cara, sabe mesmo, como eu ainda não entrei muito nesse troço, sem dar um oito assim, eu garanto que você vai dar oito e meio, Mas o que você achou? Achei boa assim, o episódio do Dona Shunet, pelo menos pra mim, foi meio cansativo, mas, né? Porque ele fica só lá dentro, né? É. Mas é a série em si, o arco em si, a resolução do arco, a resolução do arco, o começo, a casa das bonecas, lá, aquele, o lugar, os personagens, o, o, o Finnegan lá, o gordinho lá. O que você achou de tudo? A Barbie, o Ken, que aparece a Barbie, o Ken, o que você achou de tudo? Bom. Gostou? Bom. A história, galera, após anos aprisionado, Morpheus, o rei dos sonhos, embarca em uma jornada entre mundos, para recuperar o que lhe foi roubado, e restaurar o seu poder. Então, resumidamente, era um cara que queria prender a morte, porque o filho dele morreu, e ele queria que a morte trouxesse o filho dele de volta. E aí, fazendo as macumbinhas dele lá, fazendo os bagulhos, ele traz o sonho, o Sandman, né, no lugar, e deixa o Sandman preso por séculos, por séculos não, por décadas, um século, cem anos aqui, os quadrinhos são setenta anos. Deixa o Sandman preso, e depois ele morre, e o filho dele deixa ele preso ainda, mais um pouco. E aí, chega um momento que ele consegue escapar e tal, e se vinga, né, ali, já resolve ali o problema, se vingando ali do descendente, e vai fazer as coisas dele. Tem que buscar, ah, porque a... É o rubi, a máscara e o pingente. E a areia dele ali, o pingente, a máscara, o rubi, as coisas dele que foram, que a hora que ele veio, né, pegaram e venderam, tal, cada um com uma coisa. Outra coisa também importante, é que o Hellblazer, o John Constantine, aparece nos quadrinhos do Sandman, aqui trocaram por uma mulher, Johanna e a Constantine. É, que é descendente. Que eu também não achei errado, não achei ruim também, porque eu entendo esse negócio de direitos autorais, o Gaiman não quis misturar personagens. Também aparece o Caçador de Marte, né, o Ajax nos quadrinhos, aparece o... Aparece outros membros da Liga da Justiça, aqui não aparece, né, a única coisa mais próxima de alguma coisa que aparece, é a Johanna e a Constantine, que é o Constantine. Tá certo, galera? Mas é uma série muito boa, muito bem adaptada, eu espero que o Gaiman consiga, que a Netflix faça a segunda temporada. Mesmo que a Netflix não faça, espero que outro faça. HBO, não sei, porque tá nessa mudança aí, né, da Warner, Discovery e tal, não sei se vai fazer. Mas espero que o Gaiman consiga. É uma série muito boa, é uma pena se não tiver sequência igual o Monstro do Pântano. Beleza, galera, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like se gostou, se inscreva no canal. Beleza, deixa o seu abraço, e bate o outro para o seu vídeo.